e aí chegou já os itens aí já gente sei não é o leão chegou mas eu não mas eu não ganhei a cookie cara é o último de todos é alterar caralho macho não acredito eu comprei três caixas da da cá primavera a primeira ela já apareceu embaixo eu não ganhei as caixas vai ser lá no domingo cara como é que usa agora eu fui eu lembro vai lá no baú ganhei porra três caixas viado porque a da cá primavera três caixas vai tudo lá com o mito 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 que eu ganhei três caixas vai tudo três